A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições para isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, está tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva. Um templo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. Agora o hino nacional brasileiro. O Hino Nacional Uma partida amistosa que também é um duelo de gigantes. Promessa de um grande jogo hoje. Hamilton, de certa forma dá para a gente dizer que voltaremos aos tempos românticos do futebol. Todas as equipes tinham mais preocupações ofensivas do que defensivas. Mas é um jogo mais solto, um jogo mais leve, um festival de gols para você narrar, Hamilton. Tudo pronto, Juiz autoriza e a bola rola. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Rodrigo, Rodrigo, Lucas Paquetá. Vai mandar a bola direto para o ataque. Chegou no carrinho, mas pegou só a bola. Segue o jogo. Metida de bola ali para o companheiro. Opa! Que beleza! Essa foi por muito pouco. Aí não tem o que pensar, tem o que fazer. Ele fez muito bem para quem estava em desvantagem no Mery. Fez o lançamento para frente. Rodrigo. Andréas Pereira. Ele continua com a bola apesar da marcação. Ô Milton, fora você e eu, parece que não tem mais ninguém acordado. Está indo para o gol. Ele roubou bem a bola, mas não conseguiu marcar. Lucas Paquetá. Passou muito bem pelo alto. Bola enfiada entre a marcação. A batida! Gol! Brasil! Abre o placar! A ligação entre os dois é impressionante. Parece que ele se entende por telepatia. É um casamento dentro de campo. O amor é lindo. Está aberto o placar. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Ascensio. Rodrigo. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Arremesso lateral. Arremesso lateral. Rafinha. Vinícius Júnior. Carrinho limpo na bola. E acaba arrumando a casa ali atrás. Lucas Paquetá. Vem o passe. Cruzou. Saltou e tocou de cabeça. Gol! Opa! Que beleza! Um gol atrás do outro. Mostrou que sabe cabecear. Mandou para o gol. Olho aberto. Técnica. Força. Belo gol de cabeça. Marcou o segundo gol dele hoje. Dois. Não há tempo para mais nada. Terminada a primeira etapa. Impressionante, Milton. O ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira. Grava aí. Porque vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. Vitória tranquilíssima no primeiro tempo. 2 a 0. Vinícius Júnior. Exagerou ali. Tem que fazer umas coisas mais simples. A ideia foi legal. Não pegou tão bem na bola. Vinícius Júnior. Conseguiu afastar o perigo. Meteu a bola para frente. Procurou alguém ali na frente. Vem a batida. Defesaça do goleiro. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Ascensio. Lançamento por entre a defesa. Chocou. Gol. Agora a desvantagem de um só gol. Assim é fácil demais. Esse até eu fazia. Passe perfeito. Pede o cara que sabe fazer gol. A bola vai rolar de novo. A diferença agora é só do gol. É um gol que muda o jogo e o astral da partida. O momento é deles agora. Bola enfiada pelo meio da defesa. Fabián Ruiz. Fabián Ruiz. Como diria o grande e modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira. Nesse caso, fui eu mesmo que falei isso. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Maurão? Eu nunca falei isso, Milton Leite. Mas, desta vez, eu acompanho o relator. E a bola chegou nele. Faitan vem a batida. Gol. O jogo indo para o final. Já tinha gente comemorando. E eles mudaram a cara do jogo. Ele não inventou muito. Foi lá e botou para dentro. Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Claro que não. Agora está tudo igual de novo. Será que empatar está bom? Acho que dá para buscar a vitória, viu? Estamos por conta do juiz. Jogou a bola lá para frente. A metida de bola. Boa antecipação ali. Matou a jogada adversária. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Não há tempo para mais nada. Fim do jogo. Qualquer um dos dois poderia ter ganho o jogo hoje. Mas sai todo mundo do sexo feito com esse empate. Algum comentário sobre a partida de hoje?